Olá, estamos em mais um episódio dos Minutos de Poesia e hoje eu tenho a satisfação de compartilhar com vocês Pablo Neruda. Pablo Neruda, neste livro Elegia, que saiu pela LN Pocket, traz diversos poemas de quando ele foi viajar para Moscou. Em dezembro de 1971, Pablo Neruda e sua esposa, Matilde, viajaram para Moscou na tentativa de descobrir na medicina soviética alguma cura à doença do poeta, o câncer. Durante essa viagem, foram gestados os poemas de Elegia, publicado postumamente em 1974. E dele então, desse livro, eu separei o décimo sexto e depois o décimo sétimo poemas, para nós então degustarmos um pouquinho nesses minutos de poesia. Em certas águas, em um território, porto, cidade, campina, ali certa ternura nos esperava ou se reconstruiu. E a pergunta para todo humano é saber se se esgota o mineral, essa condição da alma, se persiste depois como raiz, como bloco enterrado, ou se se foi como os que já se foram, se o que fica ainda nos rincões dos sobreviventes está já preparado para ir embora, assim sem despedida. E então, como chegar e se chocar com as máscaras novas, com palavras velozes, que voam resvalando em novas ruas, em novos labirintos? O tempo nos havia acostumado a este rosto, a esses olhos amarelos, a esta razão, a este padecimento. E se agora não estão, como aprender novamente o alfabeto da vida? Parece que nesses momentos que a gente está vivendo, a gente tem que aprender novamente o alfabeto da vida. E o décimo sétimo, então, para nós? Talvez não nos despertam e seguimos, dormindo na hora dormida. Rechaçamos o que continua, a planta irrevogável, que persiste e que cresce. Bem, é verdade, e o que acontece? Por que aceitar o que não substitui a água pura, o vinho do vinhedo, o pão profundo que era nosso pão, as presenças insignes ou impuras que éramos nós mesmos e não estão, e não é porque estão mortas, mas sim porque não estão e não há remédio. Hoje, então, nesses minutos de poesia que nós tivemos, conhecemos um pouquinho mais de Pablo Neruda, nesse final de sua vida, nesses versos de Elegia. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo.